Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei que assim você dá aquela força pro canal. O Clive começa esse vídeo dizendo que nós vamos descobrir agora se essa garota é interesseira. E quando ele chega mais perto, ele fala pra ela, e aí linda, tá indo pra onde? E depois que ela fala que tá indo pra casa dos amigos dela, ele pede o número dela e fala que talvez eles possam marcar alguma coisa mais tarde. E tirando uma onda com a cara dele, ela chama ele de Hulk, e em seguida diz não pra ele. Ele fala que só está precisando conversar com alguém que ela parece uma pessoa legal. E de uma forma bem irritante, ela fala pra ele, eu não sou uma pessoa legal querido, pode acreditar. Mas quando a Lamborghini para perto dele, a cara de pau dessa menina é tão grande que ela volta e pergunta se esse é o amigo dele. E ele fala que na verdade esse é o assistente dele. E sem nenhuma vergonha ela pergunta de quem é o carro, e ele fala que é dele. E ela pede desculpas e fala que começou com o pé errado com ele. E em seguida fala também que ela ainda não sabe o nome dele. Ela fala que eles deveriam começar novamente e pede pra ele falar um pouco sobre ele, e diz que percebeu que ele é uma pessoa que cuida do corpo. É, e dá pra perceber que ele está bem irritado. Ele fala pra ela que teve um dia difícil e que é pra ela pegar essa conversa doce, é, eu acho melhor pular essa parte. Bom, já ela fala pra ele que está tentando ser sincera com ele, e fala que também é uma pessoa boa. Ele diz pra ela não falar mais nada, e em seguida ele fala pra ela que ela é uma interesseira. E quando ela fala que não é interesseira, ele fala que ela é sim, com certeza. Bom, esse é o tipo de pegadinha que ele já começa fazendo tudo o que não se deve fazer quando vai se aproximar de uma garota. Ele chega mancando, tossindo e pedindo dinheiro emprestado. E como ela não responde, ele pergunta se ela escuta direito. E quando ela pergunta pra ele por que ela falaria com ele, ele responde dizendo porque ele está fazendo uma pergunta. Ela fala pra ele que ficou ofendida de um desconhecido pedir dinheiro emprestado pra ela, e sem contar que tá parecendo que não tá cheirando bem. E depois que ele pergunta se ela tem certeza que não quer dar o número pra ele, ele vai embora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim que ela chega ele pergunta se ele pode ajudar em alguma coisa. E depois que ela pergunta se o carro é dele, ele fala que sim e pergunta porquê. E com aquele tipo de brincadeira que tá mais pra verdade do que pra brincadeira, ela fala pra ele que ele poderia deixar ela entrar no carro. E ele fala que é claro e pede pra ela dar a volta. Ele pede desculpas e fala que não gosta de garotas como ela. E quando ela pergunta do que ele está falando, ele fala que ela é uma interesseira. Ela fala que não é porque ela não quer ficar com vagabundo que significa que ela é interesseira. E ele pergunta se dentro do carro ele ainda está parecendo um vagabundo. O Daniel dá um oi pra essa garota, fala que é um prazer conhecê-la e pergunta o nome dela. Ele pergunta se ela estava fazendo compra nas lojas. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela mora ali perto. E quando ela responde que mora ali perto, ele pergunta em qual cidade. E ela diz pra ele que mora em Samerlin. E ele fala que conhece e diz que é perto de Las Vegas. E em seguida ele fala também que vai ser sincero e vai direto ao ponto. E convida ela pra jantar. Mas ela fala pra ele que acha que não. Ele fala que quer se tornar amigo dela e conhecê-la melhor. Ela fala que acha melhor não e que eles são muito diferentes. E ele pergunta diferente como e pergunta também se tem alguma coisa errada com ele. E ela fala que pelo jeito que ele se veste e que a máscara dele até parece uma calcinha. Ela fala pra ele que dá pra ver que os dois são muito diferentes. E ele pergunta se é por causa da roupa e ela diz que sim. Ele fala que sinceramente achou muito superficial da parte dela e que não faz muito sentido. Ela pede desculpas e fala pra ele que só está tentando fazer os dois não perder tempo. Mas só foi ele se aproximar do carro e ela pergunta se o carro é dele. E depois que ele fala que o carro é dele, ela fala que pensando melhor talvez os dois possam fazer alguma coisa. Ele fala sério o que? Ela diz pra ele que no começo talvez ela tenha tido uma impressão errada sobre ele e pergunta se ele quer dar uma volta. E quando ele pergunta se ela quer entrar no carro, ela diz que sim. E agora, muito mais interessada em saber sobre ele, ela pergunta da onde ele é. Ele muda de assunto e fala que vai ser sincero com ela. E diz que ela vai precisar sair do carro porque ele não gosta de interesseiras. E quando ela pergunta se ele disse interesseira, ele fala que sim e pede pra ela sair do carro. E depois que ela pergunta se ele está falando sério, ele diz que sim e fala que os dois sabem que ela só está ali por causa do carro. E ele termina dizendo que agora ela está fazendo uma cara tão feia que seria melhor também colocar uma máscara. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.